E aí, pessoal do Nono? Olha só, terça-feira nós vamos ter aula online, ok? Como nós fizemos essa semana, eu estou vindo agora com um vídeo-aula para informar vocês sobre a página 11, o que eu quero, de fato, para terça-feira. Primeiramente, vocês vão fazer uma leitura do texto e da teoria de Diógenes, que é o filósofo grego do século III a.C., ok? Vocês vão fazer uma leitura sobre a teoria dele e vão me responder as questões 1 e 2, certo? Para terça-feira, o que eu vou querer que vocês façam? Depois, diante da leitura de vocês e as questões feitas, eu vou estar para expandar, de certa forma, toda a teoria dele, tá? Não só dele, também com a teoria do Dionísio, tá? Que é o deus grego também, o deus do teatro, o deus do vinho e vamos colocar algumas coisas em cima, umas teorias para a gente fazer uma reflexão, ok? Então, voltando ali na página 11, vai ter 1 e 2 da questão sobre a teoria de Diógenes, tá? E na página 12, vocês vão estar, na 12 e 13, tá? Vocês vão estar lendo também a teoria de Dionísio, certo? E depois irão responder para mim a questão 1 e 2. E dando continuidade também, que na página 13, está lá, reflexão divertida. Vocês vão fazer aquela questão 1, 2, 3, 4, 5. E na terça-feira, qual é o objetivo? A gente vai fazer o quê? Vai falar sobre as teorias de Diógenes e de Dionísio e responder as questões junto com vocês. Eu estarei junto, fazendo o mesmo procedimento que vocês estavam, como na terça-feira, tá? Vou fazer perguntas e vou ver quem está fazendo todas as atividades propostas, tá bom? Um abraço para vocês, se cunhem aí e até terça-feira.